Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica e o ABC A... A é a primeira letrinha que você vai aprender. Veja quantas palavrinhas com A se pode escrever. Anel, abelha, astronauta, abacate, aviãozinho. Tem três vezes na arara. Vem nas asas do anjinho. B... Vamos ver quantas palavras começam com a letra B? Vou dizer algumas delas. Deixo o resto com você. Baú, batata, boneca e esse beijo no bidu. A borboleta e a bota e essa bomba do bugu. C... O Chico Bento contente e brinca com seu cachorrinho. O Cebola dá um nó na orelha do coelhinho. O camelo olha de lado, vê o colega Cascão, dando um cartão à cascuda em forma de coração. D... D... Nas damas, no dominó, no diamante e no dedal, no dedo e também no dó, dessa nota musical. O Dudu não quer comer? A gulosa apareceu. Desce os degraus avisando. Esse sanduíche é meu! E... O nome do Zé Lelé tem três letrinhas iguais e no A e o U é a segunda das vogais. A Yara escova os cabelos. Olha no espelho a pensar. Será que a estrela do céu inveja a estrela do mar? F... O franjinha arruma a franja e o floquinho traz a fita. A flor e a folha se encantam com a fada tão bonita. Um foguete diferente o franjinha quer criar. Sem tanto fogo e fumaça e sem poluir o ar. G... O golfinho olha para o céu e dá uma cambalhota. Ele queria voar, como aquela gaivota. A girafa e o gato olham o chico bento, o caipirinha, abraçando com carinho, Giselda, a sua galinha. H... A Hebe colheu na horta hortaliças bem fresquinhas. As preferidas do Horácio são as alfaces verdinhas. Humberto adora histórias de herói vencendo o vilão. Quando ele lê os quadrinhos, nem quer saber que horas são. E... Última letra do nome da gulosa Magali. E aparece duas vezes no apelido do Titi. Para a irmã do Cebolinha, ele é um irmão maravilha, que ensina palavras novas com I, como igreja e ilha. J... Jóias brilham na coroa, na juba do rei leão. E a jararaca foge quando vê o jotalhão. Olha o jabuti que chega devagar, pé ante pé, para não pisar no rabo do enorme jacaré. L... Dinossaurinha de luvas? Lendo o seu livro, a Lucinda olha a paisagem com lírios e uma lagoa tão linda. Mas na cena divertida que tem laranja e limão, tem de olho atrás da lupa um curioso leitão. M... A Mônica, nervosinha, não queria brincadeira. Quem pôs as meias na mala? Derrubou a mamadeira. A Magali, comilona, falou com voz bem macia. Vem comer frutas, tem manga, mamão, melão e melancia. N... Um napão de nariz grande, nuvens e um navio no mar. Sentadinho no cantinho, a nenê não quer nanar. A Maria Cebolinha olha em volta curiosa, vê nozes e dois novelos. Um é azul, outro é rosa. Oh! Ao lado da ostra aberta, tem uma ostra fechada. Lá da oca, o índiozinho vê uma cena engraçada. O louco chega de óculos. De coleira no pescoço, o seu cão alegremente corre em direção ao osso. Pê! O papa capim pulou quando viu o penadinho. Quase tropeçou na pá que estava no seu caminho. A pipa inventou receitas. Com farinha de mandioca, fez pirão e até panqueca. Com o milho, fez pipoca. Pê! O quinzinho leva o queijo. Tem dois quiabos no chão. O Iro veste um kimono. Ele quer ser campeão. Ninguém sabe onde começa e onde termina o floquinho. No quadro, a Mônica lisa dá um sorriso dentro do sinho. R! Tem festa na roça. E o rolo no relógio está de olho. A Ritinha vem da horta e traz nas mãos um repolho. O rádio toca. E a Rosinha roda a roda, entra na dança. Com a música animada, até a rede balança. O sol brilha sobre a serra. E o macaquinho, o sagui, está contente por ver o seu amigo saci. O sapo está sobre a pedra, como sempre rindo à toa. Na sacola do saci, sempre tem surpresa boa. T! Túnica e tênis da moda. Com tiara no cabelo, todos os tons combinando. A Tina quer ser modelo. A Tuga diz ao Titi. Para os três, tamanduá, o tatu e a tartaruga. Um tomate só não dá. U! Tem um no urso, na unha e na uva saborosa. Também tem um na urutu, uma cobra venenosa. Meu nome tem duas vezes, mas no seu só tem um U. O bugu corre de medo, quando provoca o bidu. V! Com seu vestido violeta, vermelho, o sapato e a fita, e tocando seu violino, veio a menina bonita. O veado e a vaquinha querem a música ouvir. Para completar a cena, vem voando o Zé Vampir. X! A Xênia gosta de olhar o peixe roxo no aquário. O Xaveco está contente, hoje é seu aniversário. Ele ganhou um presente e perguntou em voz baixa. Mexericas e ameixas. Tem surpresa nesta caixa? Z! A zebra já vai dormir, com seu pijama listrado. O Zé Cão toca as a bumba, faz um barulhão danado. Tem Zé Vampir, Zé da roça, no desenho só tem Zé. E um zangão voando atrás do assustado Zé Lelé. K! Y! W! Essas letras diferentes sempre vão aparecer em nomes de muita gente, que você vai conhecer. E com a Kátia e o Frank, com a Yara e a Yasmin, com Walter, Wilson e Wanda, nosso ABC chega ao fim. Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Beijo!